Sejam bem-vindas para mais um vídeo. O vídeo que eu trago hoje é sobre o regresso às aulas. Eu ainda pensei não o trazer, mas eu decidi por que não. Ainda vamos um bocadinho a tempo. Não estranhem eu estar assim, porque hoje foi o meu dia de estar por casa. Eu estou a gravar terça-feira, portanto estive em casa e vesti assim só para estarem por casa. Fiz estas trancinhas, mas ao mesmo tempo achei que ficava a agir para este vídeo, sendo ele de regresso às aulas e este é um panteado super fácil de fazer. Mas isso depois falamos noutros dias. Então, o que eu vos trago hoje, tenho aqui o telemóvel, não é nenhuma tag, não. Mas são 10 dicas que eu tenho para vocês estudarem bem nas primeiras semanas de escola. No regresso às aulas, à faculdade, até mesmo ao trabalho. E então, a primeira dica que eu tenho, eu estou a olhar para aqui porque eu tenho aqui escrito, é tomar banho na noite anterior. Normalmente dá para descansar um bocadinho mais e estudarmos de acordar tão cedo. E se vocês forem como eu, não me dá muito jeito de ter de acordar mais cedo ainda para tomar banho. Portanto, tomar banho à noite é uma boa opção. Depois, passar a cara por água fria. Eu sei que agora vem lá o inverno e passar a água na cara com água fria custa um bocadinho, mas faz logo com que nós acordemos mais rápido. Depois, como é óbvio, está em todo o lado escrito. Dormir 9 a 10 horas, eu sou sincera, não consigo dormir tanto. Eu aproveito à noite para tratar de coisas para o blog, para o YouTube, etc. E, portanto, 9 a 10 horas é bom, mas nem todos conseguem. Eu sou uma das pessoas que não conseguem. Depois, uma dica muito importante, e eu sei que vocês ouvem isso em todo lado, é tomar a água do que quer almoço. Nem que levem iogurte e um pão super rápido. Podem levar alguma bala, irem a comer no caminho, a caminho dos transportes, forem de autocarro ou de táxi, não sei, ou de boleia até, vão a comer enquanto isso. Mas nunca não tomem o que quer almoço, porque é muito importante. A quinta dica é mais para quem vai para a escola, mas para a faculdade e para o trabalho também. Também dá jeito, mas é preparar a mala ou a mochila, como queiram, no dia anterior. Porque já aconteceu comigo, em mais nova, que não trocava, como não estava habituada, do quarto ano para o quinto, de mudar os livros, porque eram sempre todos iguais, ou ficavam na escola, já me aconteceu não trocar a mochila e ter de trocar tudo a correr e depois esqueci-me de alguma coisa, ou dos toros, ou uma caneta, ou algo do jeito. Portanto, fazer a mala no dia anterior é super bom, portanto, sim. Outra coisa, terem o horário imprimido em papel, ou terem... Agora, os mais pequeninos não deviam ter o telemóvel, mas eu também não tinha. Mas terem o telemóvel, ou terem na carteira em pequenino, ou assim, dá muito jeito de terem o horário, porque se precisarem das salas, ou assim, dá sempre jeito de saberem em que horas entram, ou que horas saem, mais ou menos. E dá sempre muito jeito. Depois, estar atento, estar atento ou atenta, e ser confiante naquilo que está a fazer. Acho que não é preciso nós termos 5 ou 20, conforme, ou termos super bons no trabalho. Basta que nós sejamos nós, que sejamos confiantes naquilo que nós realmente somos. E ter confiança em nós, e nós que conseguimos fazer, e o pensamento positivo, que isto vai se conseguir fazer. Depois, outra coisa, está no mesmo estilo. Não vão atrás dos outros, só porque sim. E se estão-se bem com vocês próprios. Vocês gostam daquele estilo, assim, mais diferente das outras pessoas, usem-no. Vocês é que sabem se vocês gostam e se sentem bem naquilo que estão a fazer, naquilo que estão a vestir. Vocês sabem o estilo, o vosso estilo próprio. Os outros podem não gostar, mas uns são iguais, outros são diferentes. Há muita gente que fica para trás por causa do estilo, ou das coisas que fazem. Mas sejam vocês próprios, e se vocês se sentem bem com isso, fiquem bem com vocês mesmos e não liguem ao que os outros dizem, ou pensam, porque são vocês que importam, e não eles. Depois, a nona dica é respeitar as pessoas, quer amigos, quer os pais, quer os funcionários das escolas, da secundária, os colegas de trabalho, etc. Porque é muito importante nós darmos-nos bem, tanto connosco mesmos, connosco mesmos, isto fica mal, mas pronto, com as outras pessoas, porque se não, se nós precisarmos um dia de qualquer coisa, eles não vão estar lá para nos ajudar, porque nós simplesmente falámos-nos mal, ou assim. E então, pronto. Nem sei como é que é que pôr as coisas, mas pronto. Depois, o décimo. O décimo é aproveitar ao máximo a vida de escola e de estudante, e saber divertir-se ao mesmo tempo, sem excessos. Ou seja, estudem muito bem, aproveitem enquanto podem, divirtam-se ao mesmo tempo, não é preciso estar sempre focado demasiado no estudo, porque depois acabam por ficar estressados e isso não é bom para o vosso desempenho escolar. Portanto, calma, não haja problemas nenhums e aproveitem tudo ao máximo e boa sorte. Depois, pronto, já acabaram as 10 dicas. As 10 dicas para a escola. Vocês, o que é que acham? Um Get Ready With Me para a primeira semana, ou para as primeiras semanas de aulas? Acham que é uma boa ideia? Deixem um like aqui mais a dizer se é uma boa ideia. DIYs, eu tinha gravado um vídeo, mas não achei que eles tivessem grande coisa. Mas, pronto. Digam-me se querem então o Get Ready With Me, ou seja, cabelo, maquilhagem ou não. O outfit, ou diferentes outfits que queiram. Por exemplo, 3 outfits só para a escola. Ou outras sugestões, digam aqui em baixo, se vocês querem mais alguma coisa de requestas às aulas. Se não quiserem, também podem dizer. E vemos-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui em baixo. Subscrever aquele botãozinho vermelho que diz subscrever, para nós crescermos. Aos meninas novas que já subscreveram o canal, muito obrigada. Espero que continuem aqui. Espero que gostem, que partilhem. Partilhem a sério com os vossos amigos, familiares e tudo. Sigam-me também no Facebook, no Snapchat, no Blogloving. E... 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 E vemos no próximo vídeo. Espero por vocês. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos.